Oi, amores da minha life, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta da Ladies! Se você não me segue no meu Instagram, você não sabe que eu estou em São Paulo. Sou paulista, meu! Abre a porta! Pra me fazer uns jobs aqui em Samba. Aí, tipo assim, é... sei lá o que eu tô falando. Aí hoje eu tenho uma sessão de fotos, aí eu resolvi por que não mostrar pro meu segue-lovers. Vou mostrar sim, vocês merecem sim. Eu já mostrei esse apartamento lá no meu Instagram, então se você não me segue, tá perdendo muita coisa, cara! Então me segue, arroba leurisclair com dois as no final. E é isso! Ei, bicho linda, bicho! Lá no meu Instagram tá a maior polêmica, todo mundo me xingando, porque eu botei essa blusa aqui. Aí o pessoal pensando que isso aqui é meu peito, isso aqui não é um peito, minha gente! Isso aqui é a estampa da blusa, caralho! Mas ela é bem aesthetic girl, bem... bem... bem, tipo assim, bem vintage, né? Vou mostrar um pouco do look que eu vou usar aqui nas fotos. Vou usar esse daqui, que ele é bem brilhante. Ele é bem chame, bright, like it dry! Tem esse aqui muito brilhante também, porque se não for pra brilhar, bicho, nossa situação é uma viada opaca, não! Oi, amores da minha life, meu nome é Leores, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês a minha penteadeira. Tem esse perfume aqui, tem esse hidratrante, pra hidratação, tem isso aqui que eu não sei o que é. Tem, é... controle do ar-condicionado, tem meus... Ah, a voz tá falhando! E agora eu tô falando que nem uma mulher do ômega tem! Tem aqui minha calcinha fio dental também, super vibe, super... Tem ali também meu óculos, aí eu vou botar, porque eu fico muito nerdzinha nele. Botei esse óculos, eu me sinto a pessoa mais inteligente desse mundo, muito nerdzinha. Se você não é capaz de conquistar uma mulher inteligente... É... se... é... Talvez ela não tenha neite e prepotente, delinquente, detergente. Querem ver como eu fico inteligente com esse óculos? Vamos lá! A palavra é palhaçada. 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 Vai, pode mandar, me mande. Que aqui é professora, cara. Me respeita, bolcha. A palavra é soberba. Soberba. Nada é isso, soberba. É... Aplicação de uma frase. Ah, soberba! C, 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 D, A, O, B, I, O, I, O, I, 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 O, I, 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 O... 5x5? 36. 3x7? 49. 45 mais 5? 55. 55. 55. 5x5, leva 5, leva 4, vai 4, leva 5, 36. É o Gutierrez primeiro, gente. Tem um lado que você gosta mais? Por dentro ele é bonito, o pulmão dele é lindo. E o menino bonitão, mas sai do mês, salgapu! Laca, São Paulo, São Paulista, o que é que eu quero ver com isso aqui, não sou tua empregada não, Arromba. Meu Deus, não está desequilibrando. Amém. 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 Tá vendo o que é caralho, mas não gostosa não, Arromba. Não, 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 não... Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não gostou, deixa aqui nos comentários que eu nunca mais trago esse tipo de vídeo aqui no canal. Me sigam nas minhas redes sociais, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é assim o YouTube avisa quando tiver vídeo novo pra você. Até a próxima semana, um beijinho.